Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje nós vamos falar sobre Titanfall 2, tá certo? Eu não sei porquê, sinceramente, porque aqui no Brasil a maioria não gosta muito de Titanfall, sei lá, na época que saiu 1 não teve grande sucesso aqui e agora no 2 também ninguém liga muito pra isso e tanto que eu nem vou trazer muitos vídeos de Titanfall aqui porque eu sei que a galera não quer ver, não sei bem porquê porque eu acho que é um jogo muito maneiro, eu acho que é um jogo 10 milhões de vezes melhor do que os últimos Call of Duty que tiveram, mas de qualquer jeito. Mas eu não estou falando, não é relação sobre o jogo, o desenvolvedor de Titanfall, Respawn, postou no Twitter uma foto com o jogo e falou assim Você lembra de quando você comprava um jogo, ele vinha completo? E ele fala, Titanfall 2, por isso que Titanfall 2 é diferente dos outros, não vai ter Season Pass, não vai me dar nada por fora, nem nada disso. Então o que eles dizem e depois eles elaboraram mais, é que eles vão lançar o jogo e vai ter DLC de graça conforme o tempo vai passando, certo? Não foi esclarecido em nenhum momento se vão ter microtransações, mas nós sabemos que microtransações em jogos online dá pra ser feito de uma maneira saudável. A gente vê diversos exemplos, por exemplo, o GTA é um exemplo, Overwatch, Halo 5, tem vários jogos que fazem microtransações, por exemplo, Overwatch. Cara, você pode nunca na sua vida comprar nenhuma caixa que não mudou nada, nada, certo? Nada, você não vai ter mais que outra, mas na hora de você jogar não muda nada. Então, esse é o exemplo. E se o Titanfall conseguir? Por que eu estou falando que dá microtransações? Porque, galera, presta atenção, não tem como você lançar um jogo, que seja, que tem um multiplayer online enorme, e você queira manter isso por anos só com o dinheiro que você quer vender no jogo. Vocês entendem que não dá? É estruturalmente impossível? O jogo single player, com certeza, os custos tem que compensar com a porra da venda do jogo. Agora, quando você tem o custo do jogo, você tem que cobrir isso e ter lucro com o preço que você vende. E você ainda tem que manter um servidor para milhões de pessoas por muito tempo? Você tem que ter um jeito de sustentar isso. E muitas vezes as empresas usam de DLC. Existem empresas que usam DLC, atrás de DLC, Season Pass e microtransação, como Activision, e aí, Ubisoft? Mas tem que ter uma maneira de manter o troço saudável e vivo que tenha um equilíbrio. E Titanfall 2 é um exemplo, na minha opinião, de não lançar Season Pass, de não... E falaram que a gente não vai lançar mapa que divida o público, porque, tipo, você lança um mapa e cobra por ele. Quem não comprou não joga esse mapa, e você divide a fanbase mesmo, né? Eles falaram que eles vão lançar mapas de graça, atualizações de graça o tempo inteiro, novos modos. Como foi no primeiro Titanfall. No primeiro Titanfall, eles liberaram um monte de coisa de graça. E foi muito conteúdo atrás do outro. Tudo bem, no primeiro Titanfall, jogo que eu gostei muito, joguei pra caramba, na época na Xbox, Ele saiu meio ruchado, sabe qual é? A EA queria liberar esse jogo de qualquer jeito, e ele saiu com poucos modos. O jogo tava bonitinho, tava bem polido, isso aí não teve problema em relação a isso. Mas tinha poucos modos, poucas armas, poucos titãs, tinha mesmo. Ele foi noticionando coisas com o tempo, mas, claramente, o jogo não tava completo, né? E agora, coisa diferente. O Titanfall já começaram a sair os reviews dele, tá todo mundo falando muito bem do jogo. Eu joguei o beta, e, particularmente, eu achei a gameplay do Titanfall 2 infinitamente melhor, e desculpe o trocadilho, mas infinitamente melhor do que Infinity Warfare. O Infinity Warfare, pra mim, foi uma aberração, que ele... Nossa, meu Deus do céu. Titanfall, pra mim, é uma opção muito melhor se você quer jogar um jogo, né, de tiro futurista. Eu recomendo Titanfall, que tá muito legal de jogar. O beta já tava legal, então, tipo, na minha opinião, claro. E a versão final do jogo, eu espero que esteja melhor, né? Não necessariamente. Mas, que bom que a Respawn tá dando esse exemplo, a gente precisa ir mais disso. A gente precisa, cada vez mais, desaparecer com a prática de Season Pass, desaparecer com a prática de bônus de pré-venda, desaparecer com a prática desses DLCs caros pra caralho. Você tá ligado que a EA e a Activision, cara, quando elas lançam um jogo, elas botam... Tudo bem, no caso, o Titanfall, a EA está publicando, mas não é da EA, porque a Respawn não é da EA. Mas quando a EA e a Activision lançam um jogo, Battlefield, um Call of Duty, eles botam a porra do Season Pass 50 dólares, cara. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. 50 dólares. O jogo custa 60 dólares. Bota o Season Pass 50 dólares. Aqui no Brasil chega a ser 200 reais, dependendo de onde você compra. Então, eu acho muito bom isso, e eu gostaria muito que o Titanfall 2 fosse um sucesso. Obviamente o jogo tem que ser bom pra ser um sucesso, mas ia ser tão bom se esse tipo de prática fosse recompensado com o engajamento dos jogadores. Bom, galera, o que vocês acham essa história? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Clica no gostei, comenta e se inscreva. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri